Fala galera do Trandocão, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui com a Prada e com a Rafaela Dimitruc, uma amiga minha, que aceitou fazer o vídeo da Trandocão. A gente vai falar um pouquinho sobre o Pug, uma das três raças mais famosas do mundo. Você sabia disso? Você sabia disso? Agora eu sei. Os Pugs são uma das raças mais antigas do mundo. Tem relatos que eles existem desde 400 anos antes de Cristo. E eles têm sido companheiros das celebridades há muito tempo também. Desde monges budistas, até princesas e príncipes aí da Europa e até a Rafaela, né? Já tá aqui hoje, mas olha como que é. Muito especial. Rafa, eu queria que você me falasse as três características que a Prada tem. Eu quero ver se elas se enquadram aí no padrão Pug de ser. Ela é companheira, imperativa demais, olha isso. E comilona, ela come tudo, juro, ela come tudo que ela tem. Realmente, é uma raça muito enérgica, ela é muito feliz, ela gosta muito de agradar o dono. Bom, a parte de a gente ser muito comilona, acredito que todo cachorro deve ser um pouco comilão. Mas ela é em excesso, é mais útil. Porque ela come mais que os outros, juro. É, mas ela tá de forma. Isso é muito bom. Em outras palavras, o Pug é um companheiro ideal pra qualquer pessoa. Então ela se adapta a qualquer ambiente e a qualquer estilo de vida também. É muito engraçado porque os Pugs acabam se tornando o dono. Se você gosta de assistir TV comendo uma pipoquinha, ele vai ficar do seu lado assistindo TV querendo comer pipoquinha também. Comentindo? Não, é verdade. Se você gosta de ir pra praia, fazer exercício, correr, ele também vai ser um cachorro que vai te acompanhar nas corridas, de fazer exercício e tudo mais. Comentindo? Não, é verdade. Fala um pouco do seu estilo de vida e do estilo de vida dela. Eu gosto de fazer exercício e ela tá sempre correndo pela casa. Pra todos os lugares que eu vou, ela vai, eu saio de casa, ela fica me esperando na janela. Quando eu tô no banho, ela fica do lado, com o Pug, esperando. Eu gosto de dormir, ela dorme comigo também. De comer também, a hora que eu vou comer, ela come. Ela faz tudo que eu faço. Quando eu tô estudando, ela fica do meu lado quietinha, sabe? Ela é super companheira. O intuito da raça, primordialmente, era ser um cão de guarda que os tempos chineses. Por serem cães de guarda, eles tinham porte grande, eles eram bem fortes, bem troncudos. Isso ainda dá pra ver um pouquinho na raça, eles serem baixinhos e troncudos. Só que teve uma mudança, pra eles começarem a ser um animal de companhia. Junto com as rotas de comércio que a Europa tinha com a China, os cachorros começaram a migrar da China em direção à Europa. Isso fez com que os holandeses começaram a pegar a raça, quando ela era forte grande, e começaram a fazer algumas mudanças pra eles se transformarem em cães menores. Quando o Pug se estabeleceu no tamanho normal dele hoje, que é esse aqui, o Gózinho da Prada, ele se difundiu pela Europa inteira e depois de alguns anos se difundiu pro mundo inteiro e hoje a ilha atua como as três raças mais famosas do mundo. E as características do Pug deixam eles entre o esquisitinho e o fofinho. Tô falando a mentira? Não, é verdade. É tão feio que é bonita. E hoje essas características são muito apreciadas, só que antigamente elas eram necessárias. As dobrinhas que o Pug tem na cara dele, antigamente, elas tinham que formar um símbolo praticamente idêntico à simbologia que significa príncipe, em chinês. E essas características são as dobrinhas, o olhinho esbugalhado e a feição braquiocefálica que eles têm. E pra falar um pouquinho sobre os braquiocefálicos, eu vou chamar agora o nosso amigo veterinário e ele vai falar algumas coisas sobre a raça aí pra vocês. E aí galera, tudo bom? Voltamos aí com a dica do veterinário de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre as raças braquiocefálicas. Vocês sabem o que significa isso? Raça braquiocefálica são aquelas raças que têm o focinho mais curtinho. O pessoal costuma dizer que têm a carinha achatadinha, né? A gente tem um monte de raça aí, tanto de porte pequeno, médio e grande, com essa característica. E é importante, gente, a gente sempre focar nessa característica dessas raças com relação a algumas alterações que esses animais podem ter mais do que os outros. Por exemplo, nessas raças, o olho desses animais costuma ser mais saltado, mais proeminente. Isso facilita o animal machucar o urinho, ele tem algumas infecções, como a conjuntivite, que é super comum, né? Então é importante sempre manter um cuidado extra com o olho desse animal. Outra coisa, o focinho achatado faz com que os dentes fiquem mais juntos, mais encavalados um no outro. Essas raças têm mais pré-disposição, tem óculos de taca, de placa bacteriana. Então o cuidado oral também é bastante importante. E uma das coisas que eu acho que é principal nas raças de focinho mais achatadinho é a dificuldade que eles têm em fazer a troca respiratória. Então tanto pra inspirar quanto pra expirar, esses animais têm mais dificuldade. Isso pode causar problemas se você submeter, por exemplo, esse animal é um exercício muito intenso, é um passeio muito longo no período quente do dia. Então tem que dar uma maneirada nessa parte de atividade, sem evitar, evidentemente, mas maneirar um pouquinho pra você não ter problemas em decorrência desse tipo de alteração que são comuns nessa raça. E uma coisa que quase todos os brachicefágenos têm, isso não é regra, mas quase todos, é o queixinho mais pra frente. Eles são probinatas, né? Então a boquinha, a parte da mandíbula fica um pouco mais pra frente. Em algumas raças, inclusive os dentinhos chegam até a aparecer. Fica aqueles daninhos pra fora de maneira natural. Isso não é problema, é coisa que é característica dessas raças. Beleza? Dica do meu final de hoje fica por aqui. Até a próxima, gente. Valeu! E o Pug tem quatro pelagens que são padrões da raça. O preto, o creme, o creme mais escurecido e o silver, que é o prateado aí no caso. Outra característica da raça também bem legal é a questão do rabo, sem espiral. E o padrão ideal do Pug é que ele tenha duas espirais. Só que hoje isso não é tão fácil de se encontrar porque só algumas linhagens apresentam o rabo com duas dobrinhas em espiral. E querendo ou não, a Rafaela já é bem experiente nesse quesito de ter animais em casa. A por conta são sete, né? Dois gatos, um papagaio e quatro cachorros. Então é bastante coisa. Mas você aconselharia alguém que está querendo comprar um cachorro, até um Pug? Eu aconselharia. Porque o Pug é um cachorro muito companheiro e ele não é bravo. Nossa, ela nunca morde assim, tipo só de brincadeirinha. Ela sempre te acompanhando e ela se acostuma muito fácil com a sua rotina. É um cachorro que se adapta muito com o ser humano. É legal isso. E ela quer sempre brincar, assim, né? Então é muito bacana. Até porque ela interage muito bem com os outros animais também. Certo? Certo. Ela já teve alguma briga aí com algum deles? Não, não. Ela é, tipo, amiga de todos. Só gato, né? Mais ou menos. Mas... Porque os gatos que não gostam dela. Mas ela gosta de todos, sério. Não tem nenhum animal que ela não gosta. Os cachorros vão jogar bolinha e ela vai junto também. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da raça. A gente vai passar um pouquinho aí dos animais que a Rafa tem aqui na casa dela. E vamos mostrar a Prada brincando também um pouquinho. E é isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Que a Prada é minha princesinha. É. É isso aí, então, galera. Se inscreva no canal. Deixe um like. Adicione os seus favoritos. Ajuda a gente no Facebook também. Curta a página. Compartilha lá pra gente. E é isso aí. É nóis. Valeu. Valeu, galera.